E nesse momento, todos vocês que estão aqui no palco, vocês, ao invés de assistir o show, vocês vieram ser os shows, ser os astros aqui, vocês são os astros dessa noite. E na verdade, você faz parte de uma banda, e você veio tocar pra esse público maravilhoso de Santo André. Eu tenho certeza que você tem um instrumento que você mais gosta. Talvez você saiba tocar esse instrumento, ou talvez não, mas isso hoje não importa, porque hoje, a sua realidade é a seguinte, você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta. Daqui a pouco, eu vou contar até três, e quando eu chegar no número três, você ainda, de olhos fechados, vai somente segurar o instrumento que você mais gosta. Um, dois, três, de olhos fechados, só segura o seu instrumento, isso, de olhos fechados, violão, guitarra, isso, cada um com o seu instrumento, perfeito, só segura, isso, segura, 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 perfeito. Tem instrumento que a gente não conhece, tá, pessoal? A gente vai ver aqui. Aí, antes de começar a tocar, antes de começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento. Então, afina o seu instrumento agora. Isso, vai afinando, isso, vai afinando, isso, isso, cada um com o seu instrumento, isso, teclado. Aí, não sei, vamos lá. Cada um com o seu instrumento, violão, isso, muito bom. Tocando, afinando, afinando, isso, afina, afina. Esse violino, lindo, isso, muito bem. Perfeito, instrumentos afinados, você faz parte de uma banda de jazz e começa a tocar agora. Jazz, vai! Toca, 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 isso, vai, vai, jazz, jazz, jazz. Vai, tocando, vai, tocando, vai, bandeira do jazz, isso, vai, toca, 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 isso. Não sei o que é, filho, vai, vai, toca, toca, vai, isso, vai, apla, 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 vai, toca, isso, vai, tocando, 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 isso, vai, toca, 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 violino, vai, lindo. Toca, 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 isso, vai, toca, toca. Bandeira do jazz. Não sei ainda, deve ser alguma coisa, não sei. Tocando. Vai, toca, 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 toca. Vamos mudar o ritmo, vamos mudar o ritmo, agora vamos pro rock. Agora é o rock, agora toca o rock, vai, vai, ó, rock, vai, o violino no rock, vai, vai. Isso, vai bandeira, vai, toca, toca, vai, toca rock, vai, 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 vai. vai no rock vai vai, toca, toca, toca toca, 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 toca toca, toca, toca isso vai banda nosso líder vai, nosso líder vai, nosso líder toca, toca, vai isso vai, perfeito vai presta atenção vai presta atenção mano é o mesmo instrumento só que inverte a mão inverte a mão inverte, inverte é a mão invertida, isso inverte isso, do outro lado ali toca a mão invertida, vai isso vai vai de lá vai de lá vai de lá vai, vai, vai presta atenção vai isso, vai, aplauda vai presta atenção, mano presta atenção é o mesmo instrumento só que ao invés de tocar com a mão você vai tocar com os pés toca com o pé, com o pé, toca com o pé vai, vai, toca com o pé, vai toca com o pé, vai isso vai, com o pé só que com o pé toca com o pé toca com o pé Tô com o pé, com o pé Tô com o pé, com o pé, com o pé Com o pé, vai Vamos mudar o ritmo agora Vamos mudar o ritmo Do sertanejo É o sertanejo agora É com o pé, isso, vai com o pé Vai, instrumento estranho Eu não sei como é Com o pé, vai, com o pé, vai Presta atenção, banda Se prepara que agora é a melhor parte do show Vai, banda Mesmo instrumento tocando com o pé Só que agora a gente vai tocar de uma forma diferente Deixa eu me preparar Presta atenção, banda Vai tocar, ao invés de tocar com o pé Você toca o seu instrumento com a bunda Vai com a bunda Vai com a bunda, vai Vai com a bunda, vai É o mesmo instrumento com a bunda, vai É com a bunda Treme a bunda, vai Vai, vai Três, dois, um Olhos abertos Olhos abertos Que isso? Mano, peraí, eu tô com uma curiosidade aqui Que instrumento que era o seu? Sei Você não sabe também, nem eu Eu tô com uma curiosidade aqui Eu tô com uma curiosidade aqui